E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo mesmo? Eu sou Edmilson Faixão e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Arte Ciência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como construir um circuito elétrico simples e explicar também o funcionamento da corrente elétrica contínua no circuito. Para o nosso circuito vamos precisar de uma base de madeira ou pode ser até uma base de plástico que seja rígida. O que mais? Vamos precisar de lâmpada de 12 volts. Pode ser com voltagem mais baixa, seria até bom se fosse uma voltagem mais baixa. Mas isso aqui eu retirei de farol. Como a bateria do carro era de 12 volts, quase tudo que você encontra no carro era de 12 volts. Então é o único jeito de utilizar essa de 12 volts. Você pode procurar outro com 6 volts ou se você encontrar com uma voltagem menor, que isso pode ser encontrado em lanternas ou em outros eletrônicos, aparelhos que não prestam mais. Vamos utilizar também um toque, uma chave, interruptorzinho. Isso também encontra em sucatas, caso eu queira. Vamos precisar de um gerador. Nesse caso aqui eu comprei uma pilha nova, mas se você for fazer com voltagem menor, muito melhor que você não encontra, que você não vai ter que utilizar essa pilha, que é um pouquinho cara. E também não é tão fácil encontrar, já que nem todos os aparelhos elétricos, eletrônicos, utilizam esse tipo de gerador. Então talvez seja melhor com a voltagem mais baixa. Agora, vamos também tentar um adaptador para esse gerador, esta pilha. E aí você pode utilizar até esse plástico aqui, se caso queira, e apenas adaptar um condutor no lado positivo e no lado negativo. Ou também, eu no meu caso, vou utilizar aqui um suportezinho, que era de uma campanha da residência, e esse já não presta mais. E tinha aqui o suportezinho exatamente para uma pilha de 12 volts, essa pequena. Mas, caso não tenha isso, pode improvisar outra coisa. Até em controle remoto dá para fazer e diminuir o tamanho ali. No vídeo eu vou explicar a vocês como vai, a gente vai tirar isso aqui. Eu vou serrar, abrir aqui, já está bem velho. Vou abrir, vou tirar o férmio aqui do meio, tirar a placa. Poderia até usar isso, mas vai ficar feio. Vou serrar aqui e deixar só essa partezinha. Vamos utilizar fios. E, se você tiver ferro de solda, para soldar os fios, ou você pode usar outra coisa para estar isolando, como fita isolante, entre outros. E algumas ferramentas para estar utilizando aí. Bom, vamos construir, vamos fazer. Vamos ver no final como é que vai ficar. Vamos, vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no nosso gerador, positivo e negativo, eu utilizei esse positivo, um vermelho, e usei o negativo aqui, um preto, só para dar essa diferença aqui. Então, tendo esse polo positivo e esse polo negativo, nós temos o seguinte, que quando a chave é fechada, agora a chave está fechada, se eu desligo, a chave está aberta. Certo? Quando eu ligo, fecha, quando eu effectivement, fecha, a corrente elétrica, está circulando aqui. Agora esta corrente elétrica está circulando em qual sentido? O que vai circular são os elétrons Então ela sai do polo negativo e vai até o polo positivo Mas o sentido convencional do gerador é um sentido contrário É um sentido que sai do polo positivo e vai até o polo negativo Essas correntes só irão circular quando tem alguém aqui para puxar Se não tiver alguém que precise usar essa corrente Não tem como ela estar circulando aí Elas ficam paradas, ficam todas em conflitos Os elétrons ficam todos em conflito Quando é ligado no gerador alguém que vai utilizar, que vai puxar essa energia Aí essa corrente se organiza em sentidos Como eu falei para você, em relação ao sentido convencional e o sentido real No circuito elétrico ele pode ter outros elementos Claro, pode-se colocar muito mais elementos no circuito Mas o circuito básico ele é feito apenas com um gerador, os fios, uma chave e alguém para utilizar esta energia Eu espero ter ajudado vocês mesmo de verdade Qualquer coisa é só comentar aí embaixo ou fazer as perguntas que a gente está aqui para responder Ok? Muito obrigado